Eu ontem te vi Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase chega ao fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Eu também sou filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor É banda Sobrega Pra você Tocando lá no seu coração Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Eu também sou filho do divino Por ser menino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Esta saudade Esta saudade Era de rosa Mas não se deve morrer por amor Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Esta saudade Era de rosa Mas não se deve morrer por amor Não se deve morrer por amor